Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que chega aqui no nosso canal, desta vez com a banca Consupan envolvendo crase. Então você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta pra cá. Então vamos lá, tem questão a ser resolvida com a banca Consupan. O sinal indicativo da ocorrência de crase está corretamente empregado somente no item A, B, C ou D. Então vamos lá avaliar a alternativa por alternativa. Na letra A temos, um Estado democrático de direito se estabelece pela A representação política. Na letra A até soa estranho, porque não há necessidade da preposição A, portanto não há crase na letra A. Na letra B temos, abriu mão, na verdade, abrir mão de seu direito político pode levar o povo à tirania e ao sofrimento. Então quem leva, leva algo, no caso é o povo, a alguém, no caso a tirania. Então temos sim aqui o fenômeno da crase ocorrendo da maneira correta. Temos o artigo A de A, tirania, mais a preposição exigida pelo verbo, temos a ocorrência da crase. Então a letra B é a alternativa que eu e você vínhamos buscando. Mas vamos lá avaliar letra C e letra D, né? Porque vai que você não marcou a letra B. Na C temos, poder popular não se refere a eleições, mas a representatividade política. Então neste caso aqui, a flexão correta é as eleições. A crase, o fenômeno aqui deveria estar ocorrendo no plural. Não se refere às eleições. Então a letra C está descartada. Na letra D temos, cabe aos representantes do povo exercerem a legítima vontade da nação. Então quem exerce, exerce algo. No caso, a legítima defesa sem a necessidade da crase. Então nosso gabarito está na letra B, segundo a análise que eu e você fizemos juntos. Então é um tema a você ter um carinho, uma atenção especial. Crase é explorado por toda e qualquer banca, né? E vai que aparece na sua prova e você não tem um bom domínio do conteúdo. Então é bom se armar com as melhores informações para você não sofrer no dia da prova na mão da banca. Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!